É, mano, bora começar na manhã zona aqui lavando o carro, velho, porque cê é louco, rapaziada, o bagulho tá sujo, hein, agora são 9h23 da manhã, acordamos cedão, mano, pra gravar os conteúdos aí pra vocês, mano, se liga no carro como que tá, cê é louco, velho, o bagulho tá sujo demais, se liga na roda, cê é louco, fio, o bagulho não tá aparecendo nem roda brilhante mais, mano, o negócio tá foscão, e os pneuzinhos também, olha esse, se liga, mano do céu, vamos jogar uma água aqui, rapaziada, vamos jogar uma água aqui só pra tirar esse excesso aqui de sujeira, mano, que tá no pneu, inclusive, aqui, ó, pegar aquela água só pra tirar um pouquinho do excesso, olha aí aqui dentro na caixa de roda, cê é louco, o negócio tá saindo marrom, o negócio tá saindo marrom, rapaziada, Salve, rapaziada, pro mesmo total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mano, tamo começando mais um vídeo, é um pesado, fio, mais um vlogzão de manhã, né, mano, a gente tá de folga do trampo, aproveitamos pra trazer o conteúdo aí pra vocês, daquele jeito, pai, tamo aqui no polão, fio, se liga, chama, polão brabo, mano, começando mais aquele vídeo, hoje vai ser um vlogzinho aí, um pouco mais longo aí, né, A gente tá indo no cabeleireiro lá, mano, vou cortar o cabelo, porque tá ligado, né, velho, pra ficar cabelo assim não dá não, velho, hoje tá frio pra caramba, começou o frio, né, mano, começou não, na verdade, na verdade, era pra tá calor, mano, mas tá frio, velho, não sei o que tá acontecendo, E rapaziada, mano, na entrada do vídeo também, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo, que fortalece demais essa caminhada monstra nossa aí no canal, e tamo junto, rapaziada, mano, polinha aqui, a gente tá fazendo vários projetos, né, mano, só que, rapaziada, tem um porém aqui, mano, a gente tá com um porém aqui no carro, É, o meu carro, ele tá com o IPVA vencido, rapaziada, que eu esqueci de pagar as três parcelas, as últimas três parcelas do começo do ano, e aí acumulou, rapaziada, e o que eu paguei, eu perdi, vocês acreditam nisso, mano? Então eu tenho que pagar, segundo ano, aí a gente já tá indo lá resolver já isso aí, eu vou tá quitando aí, a dívida tá em 1.200 pau, mano, cê é louco, junto com licenciamento, não tem pra onde correr, vou ter que fazer, não vai ter jeito, o IPVA, ele dá pra segurar aí até o licenciamento, mano, então eu deixei segurar aí até o licenciamento, e agora aí eu vou ter que pagar, né, mano, completo aí, é 155, saiu 155 conto do licenciamento, e saiu 990 de IPVA, mano, cê tá maluco, chama, não tem jeito, não tem pra onde correr, segundo ano a gente tá indo lá já resolver isso aí, cê está ligado, né, mano, que, mano, cê trabalha lá, cê rala um mês, mano, pra pegar milão na mão, e um dia cê tem que gastar isso aí, mano, o negócio, tipo, vai se regularizar, uma documentação do carro, que às vezes, se você fosse ver, não precisava nem ter esse tipo de imposto, né, mano, mas, fazer o que, né, velho, é Brasil, agora eu não sei se lá nas Américas tem isso aí, né, eu não sei como que é, como que funciona, mas eu acho que deve ser bem mais barato, né, mano, pelas naves que deve ter lá também, né, então, mano, é daquele jeito, rapaziada, vamos ralando aí, conquistando os bagulho, e fazendo aí no carro, a gente tava com o projeto de lançar a suspensão à rosca também no carro, não deu pra lançar em questão aí, que não sofreu dinheiro, então tá sofrendo dinheiro pra gente, então não tem pra onde correr, mano, a gente paga o PVA ou coloca a suspensão, cara, qual que é a prioridade? Pagar é a documentação do carro, velho. Então, bora pro cabeleireiro, mano, vou chegar lá, não vou nem marcar hoje não, mano, eu passei lá, vi que o cara tá aberto, e eu olhei lá dentro e não tinha ninguém, então tá suave, só chegar lá que a gente vai cortar. O polão, velho, tá com vários projetos, né, em mente, inclusive eu tava querendo muito lançar a suspensão à rosca nele, mano, tava muito mesmo querendo lançar, nossa, não vi a hora de ver o polão baixo, mas vai ter que esperar, hein, vai ter que esperar um tempo aí, eu não sei aí, questão de um mês aí, um mês e pouco aí, eu acho que já deve estar já regularizado no Money, e a gente vai estar rebaixando o polão aí, vendo como vai ficar o projeto, né, velho, que eu tô muito ansioso pra ver esse projeto. E esse projeto é das antigas, né, mano, desde a época do Voyageiro que eu falo que eu ia rebaixar o Voyage, não tive tempo, não tive tempo não, não, não tive dinheiro, né, velho, então naquela época era meio difícil, mas hoje a gente, graças a Deus, aí tá conquistando as coisas de pouco em pouco e tá dando certo, ó, rapaziada, bora cortar o cabelo. Tamo chegando aqui já no salãozinho, filho, daquele jeito, já, já a gente volta aí, mano, com os vlogzão, é nóis, pai. Acabei de chegar aqui no cabeleireiro, mano, o cara tava saindo, rapaziada, ele foi ali, já, já ele volta, mas a gente vai ter que esperar, filho, daquele jeito, o portão tava fechado, ainda bem que a gente encontrou o cara aqui, né, mano. E vamos esperando aí, rapaziada. Eu acho que muitos de vocês já devem ter percebido esse caderno aqui que anda comigo lado a lado também, né, muitos já devem se perguntar, rapaziada, esse daqui é meu caderno de ideias, mano, tudo que eu, tipo de ideia que eu tenho no meu canal, ou que eu tenho fora do canal aí, que vocês me passam, eu anoto tudo, mano, pra vocês que não acham que eu anoto ideias de vocês aí aqui no caderno, mano, pra trazer no canal, vocês tão muito enganados, mano, ó, o caderno é lotado, mano, de conteúdo, eu tenho um inteiro, rapaziada, cheio de conteúdo escrito, mano, por escrito, rapaziada. Então, o caderninho anda do lado sempre, anota nas ideias de vocês, então é muito importante. Pra vocês aí, mano, que tá sempre acompanhando o canal e quer ter sua ideia aqui no canal, mano, você aí que tá falando assim, pô, garro, acho que você precisava mudar isso, mano, fala sobre isso, faz isso, mano, eu tô pegando as melhores ideias, tô anotando e tô trazendo pro canal, então vale muito a pena aí você estar fortalecendo, rapaziada. Vamos esperar agora o cara chegar aqui pra cortar o cabelo daquele jeito, pai. Rapaziada, acabamos de sair do cabeleireiro, filho, se liga. Cortamos o cabelo daquele jeito, agora a gente vai lá na padaria, mano, vou buscar o pão, mano, tô com fome pra caramba pra gente começar a editar os vídeos, começar os trampos. Mano, daquele jeitão, né, bora acompanhando, rapaziada, fortalecendo nos likes daquele jeito, pai. Chama, rapaziada, tamo no carro vlog daquele jeitão, né, se liga. Mano, não vejo a hora de tá com o polão baixo, filho, chegar nessas valetinhas aqui e já jogar de lado daquele jeito, filho. Isso é louco. Nossa, não vejo a hora. Tá dando umas falhadas, onde eu coloquei o combustível ruim aí no carro, mano. Falar pra vocês, rapaziada, onde eu coloquei um combustível aí num posto ruim pra caramba, o carro começou a falhar demais. Tenso, né, mano? Quando você vai lá, coloca combustível num posto aí e o bagulho começa a falhar, né, cara. Pô, vários postos, rapaziada, eu sofro com esse tipo de coisa. Não sei vocês, já aconteceram com vocês, você chegar no posto e mandar o cara colocar o combustível, seu carro tá filé, mano. E do nada o carro começa a pipocar tudo e não vai. E é acelerado, nas trocas de marcha o carro começa a falhar. Mano, direto acontece isso aí comigo. Mano, muito foda. Agora, não sei se lá nas gringas tem esses negócios também de adulteração de combustível, porque, né, aqui, nossa, é complicado, velho. Você vai lá, coloca combustível, mano, tem muita água. Quando você liga o carro, você já vê as águas saindo no escape. Fazer o quê, né, velho? Brasilzão, daquele jeito. Não tem jeito, o negócio não muda. Mano, e vários postos aqui na minha city aqui estão fechando por conta de combustível ruim. Vocês acreditam nisso, velho? Mano, a gente já paga um absurdo no litro de etanol, no litro da gasolina. Imagina o bagulho ser adulterado ainda, velho. Ah, não, mano, aí quebra as pernas mesmo. Aí é pra deixar o brasileiro mais pobre, mano. Pra deixar, pra não andar de carro mesmo, porque cê é louco, cara. Cada vez que nós saímos, nós colocamos combustível, o negócio não dura, rapaziada. O bagulho começa a falhar tudo, mano. O bagulho tá falhando demais. No meio, ele já começou a falhar. Não tava assim. Antes de eu ir no posto, o carro tava normal, rapaziada. Só foi abastecer, só foi a bomba do cara entrar e objetar combustível dentro do meu carro, que o meu carro começou já a falhar pra caramba. Cê é louco. Aí não dá, mano. Quebra as pernas. Fazer o quê, né, mano? Vamos que vamos. Compramos um suporte novo também da GoPro. Vou tá mostrando pra vocês. Esse novo suporte aqui, ele vira várias funções, rapaziada. Ele vira desde função tripé, desde função vlog, desde função gravação aí de carro. Nossa, mano, eu vou mostrar o tripézinho pra vocês logo, logo esse suporte aqui que vira 3 em 1. Mano, vocês vão curtir demais o tripézinho. Tipo, ele sai de um lugar que eu jamais imaginava, mano. Vou mostrar tudo pra vocês. Logo, logo vai ter muito conteúdo aí na área. Logo, logo eu vou tá mostrando isso aí pra vocês. Ó o carro como tá pipocando, mano. Mano, ele tá muito ruim depois que eu coloquei o combustível. Você se liga, ó. Vou desacelerar, ó. 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 Você é louco, mano. Não dá, rapaziada. Tá falhando demais. Aí complica tudo, né, velho? Olha aí como que tá. Mano. Olha os caras, filho. Só no acerto dos bagulhizão. Você é louco. É isso aí, mano. O carro falhando, mano. Nossa, é ruim demais o carro falhando, velho. Ó, falar pra vocês, rapaziada. De verdade, mano. Dá raiva dos postos, hein. Cara, tá fechando um monte de postos. Aqui um dia não vai ter postos nenhum funcionando. Todos os caras querendo ganhar dinheiro adulterando. Nossa, tá complicado, velho. De verdade, rapaziada. Onde você vai só tem cara brasileiro querendo passar a perna no outro brasileiro, mano. Falar pra vocês, o negócio tá... Essa BM aí que louca, mas tá destruidona, hein. Tá destruidona, mas é da hora. Dá uma reformada nela, filho. Isso é louco. É nave demais. E, rapaziada, mano. Tá saindo vários vídeos aí no canal, né, velho? Eu tava soltando aí uma base de soltando. Todo dia soltando vídeo novo pra vocês. Só que... Daquele jeito, né, rapaziada. Tá numa correria de trampo aí. Monstra mesmo. Então a gente não tá conseguindo soltar vídeo todos os dias, mas a cada um dia e meio, dois dias aí, a gente tá soltando vídeo novo na área. Então tá saindo muito conteúdo. Vale muito a pena vocês estarem conferindo todos os vídeos que estão entrando no canal. Porque tem muito conteúdo envolvido, rapaziada. Muito conteúdo mesmo. Às vezes as pessoas, só de ver o título lá, já não assiste ou acaba julgando, né, velho? Sem assistir o vídeo. E dentro desse vídeo tá cheio de conteúdo, muita informação. Muito vídeo top. Muito acontecimento top. Então vale muito a pena, mano. Vocês estão conferindo e deixando um likeão pra gente. Tá na padaria ali agora, filho. Fazer o contorninho ali. Nossa, eu mosquei também, mano. Dá pra ter feito o contorno ali atrás e já entrar no estacionamento. Vai, né? Fazer o quê? Passou. Tá dando umas falhadas monstras. Tá. Uma setinha aqui, né, velho? O tiozão vem colado na minha traseira. Aquele jeito, filho. A mina ficou olhando ali. Nós com a câmera na cabeça. Cabeça não, né, mano? O suporte. O suporte. Chama. Vamos na padaria ali, rapaziada. A gente já volta pro vlogzão aí, mano. Vamos fazer aquele vlogzão do dia a dia. Espero que vocês tenham curtindo todos os vídeos que estão entrando no canal. Tamo junto, mano. Vamos pegar um pão ali que eu tô com fome, mano. Nossa, cê é louco. Eu nem comi nada essa noite aí. Fome tá monstro. Pãozão na mão, filho. Daquele jeito, cê é louco. Tô com fome, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Dei de ontem. Não como nada. Dei de ontem à noite, filho. Daquele jeito. Bora pra casa, então. Daquele jeito. Finalizando o vlogzão. E a gente... Volta aí, mano. Colocar o cintão aqui, mano. Que não pode esquecer. Posso não tomar multa mais não, velho. Cê é louco. Tomar multa aí... Ferra tudo a bagaça, rapaziada. Pensa, mano. Já o imposto aí, IPVA, licenciamento. Imagina levar uma multa. E eu não sei se eu passei no radar ontem. Também. Nossa, tá osso, rapaziada. Falar pra vocês. Falar pra vocês, mano. Mas... Daquele jeito, né, rapaziada. Bora saindo aí. Meu suportinho da cabeça tá... Meu suporte de cabeça da GoPro tá meio zicado, mano. Tá meio ruim. Tem que... Comprar outro. Mas bora fortalecendo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vlogzão. Se vocês curtir vlogzão assim, mano. Do meu dia a dia completo assim, mano. Fazer os corre, fazendo os negócios. Comprando as peças. Mano, gravando bem mais com detalhado os vlogzão. Mano, vocês fortalecem. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, compartilha o máximo. Vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra. A gente não para de gravar. Mano, vocês apoiando. A gente não... A gente continua gravando, velho. Continua gravando. Trazendo os conteúdos pra vocês. Então, fortalece, mano. Finalizando o vlogzão por aqui. Tá lombadona aqui, ó. Essa daqui é um buracão, mano. Imagina, o polão baixo. Será que passa aqui? Daquele jeito, tio. Você é louco. Chama. Vamos dar esticada aqui, mano. Chama. Daquele jeito, pai. Diz que vocês gostam, né, pai? Combustível também. Vai que vai, filho. Chama, mano. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Mano, tá vindo muito vídeo top na área. Se vocês gostarem aí dos vlogzão completasso, detalhado do dia, vocês deixem nos comentários. E é nóis. Tamo junto. E tamo quase batendo aí 18 mil inscritos no canal, velho. Logo, logo a gente tá batendo esse número tão sonhado. Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti